A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esporte Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. No ar o programa Conexão, estamos aqui no estúdio recebendo o prefeito de Tapes, Silvio Rafaelio, diretor administrativo da Corsã, Marcos Vinícius de Almeida, para anunciar novidades justamente na área de saneamento, as áreas que envolvem tanto o município de Tapes, como também envolve a área de atuação do Marcos Vinícius que está na Corsã, mas que também é totalmente ligado com a região. Uma reunião muito importante foi realizada na semana passada e por isso a gente vai utilizar mais uma vez o espaço do programa Conexão para explicar e detalhar, porque ficaram muitas dúvidas e as pessoas acabaram digerindo diversas formas da comunicação que a gente passou na semana passada, mas agora a gente vai tentar ser um pouco mais didático em falar sobre quais são os benefícios de fato que teremos com o município após um plano de saneamento e diversos planos que já vem percorrendo aqui na cidade desde o ano de 2012, quando foi definido todo esse planejamento de saneamento e agora com as costuras feitas tanto pela Prefeitura Municipal de Tapes, Corsã e também com a FEPAM. Por isso, começamos falando aqui com o prefeito Silvio Rafael, dando boa noite e falando justamente sobre esses benefícios, sobre o que a cidade já está esperando neste avanço que foi conseguido na semana passada. Boa noite, Silvio. Tudo bem? Boa noite, Voltaire. Boa noite, Marcos Vinícius. Prazer muito grande estar aqui neste momento para poder compartilhar com a nossa comunidade os bons acontecimentos num tempo que a gente só liga a televisão e vê desgraça, vê mau uso do dinheiro público, enfim, tudo isso que a gente está vivenciando no Brasil neste momento. E num momento de alegria para Tapes, num momento que, com certeza, o Marcos Vinícius, diretor administrativo da Corsã, vai elencar ali a parte mais técnica, eu diria que é um momento muito feliz para Tapes. Nós que tínhamos lá o plano de saneamento e continha nele o esgotamento, ou seja, a intercepção lá na última rua, na João Ataliba Wolf, era um anseio da comunidade, e de um determinado momento para outro houve a discussão separador absoluto, misto e tal, e graças a Deus chegamos a um consenso com a participação muito importante aí, eu salento muito a participação dos Tapenses nesse processo, onde o Marquinhos aqui, nosso Marquinhos, está lá na Corsã, fazendo essa parte importante de interligação com a região e nos representando, e também na FEPAM a Lilian Zenker sendo o chefe de gabinete da Ana Pellini, onde, sem dúvida nenhuma, foram figuras importantes nesse momento. Então, o que aconteceu? Conseguimos ir para uma reunião prática, onde conseguimos, primeiramente, lá na Corsã, vamos por partes. Lá o Marquinhos conseguiu uma reunião com o diretor de expansão, Marcos Vinícius também, Caberlon, um gringo de Caxias, um gringo, daqueles gringos práticos, retos, e que foi tratado ali um assunto muito sério, onde eu levei o descontentamento nosso inicial por não cumprimento do cronograma e tal, e ele foi muito prático, já na hora ligou para o pessoal dele para fazer o levantamento de um pedido que a gente fez, e ali se deu, diria assim, um pontapé muito importante em toda essa conjuntura. E depois, automaticamente, culminou a semana passada, aí com a cereja do bolo, onde a gente sentou na FEPAM e aí resolvemos de uma forma ou de outra, principalmente também a praticidade da, hoje, secretária do meio ambiente, acumulando a FEPAM, a Ana Pellini, onde disse, não, o TAPS tem que fazer, e nós vamos licenciar e ponto. Então, para nós foi uma reunião muito importante, uma semana valorosa, e que a gente tem que aqui elogiar as pessoas que contribuíram para esse processo. Bom, quem percorre já pelas ruas de TAPS percebe que já está sendo feito obras com ligação para a Corsã, obras que fazem essa substituição, até o Marcos Vinícius vai nos explicar mais tecnicamente, mas há uma qualificação nessa troca do cano, principalmente para a água. O outro cano tem até alguns elementos que não são totalmente consideráveis aptos para a saúde, e esses que estão sendo substituídos também são muito melhores do que os que estavam antigamente. Mas, falando um pouco da prática, Marcos Vinícius, a gente vai ter agora, claro, foi definido um cronograma que já vem vindo, tu já vens trabalhando nessa questão nos últimos anos, mas a gente já tem algumas coisas concretas, alguns objetivos concretos, como o cronograma, mas principalmente também como um caminhão limpar fósseis e outros objetivos que vocês estão conseguindo através dessa articulação dos últimos meses. Queria que tu explicasse para a população TAPS, quais os benefícios de fato que irão vir a partir dessas reuniões, desses encontros que vocês estão articulando. Boa noite, Voltaire, boa noite, Silvio, A equipe da Lagoa TV e a toda a audiência. É importante, acho que a gente, trabalhando assim mais didaticamente, o que foi encaminhado, o que foi deliberado na semana passada em Porto Alegre. E eu acredito sim que isso deve ter gerado muita dúvida em muita gente, porque é um tema extremamente complexo. Quando a gente fala de saneamento, a gente não está falando somente de água, somente de esgoto, a gente está falando de um conjunto de coisas. Em 2007, a Lei 11.445, ela trouxe muitas inovações na área de saneamento. Mas entre uma dessas ações foi a resolução de um embrólio, de uma dúvida que ficava no ar, que era de quem é a responsabilidade pelo saneamento. Sempre ficava isso no ar de quem é. É do Estado, é da União, é dos municípios. Bom, ficou definido nessa lei que a responsabilidade do saneamento é municipal. E saneamento nas suas quatro vertentes. Água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Na mesma lei, deixa claro que os municípios, para poderem resolver seus problemas de saneamento, eles podem criar seus departamentos próprios, específicos para cada uma dessas áreas do saneamento, contratar empresas privadas, mediante licitação, ou contratar empresas públicas, que sejam do ramo, a partir de um processo de dispensa. Hoje, aqui no Estado, mais de 90% dos municípios resolveram dispensar a licitação e contratar a empresa pública do Estado, que é a Corsã, que foi criada há 51 anos para isso. A Corsã, por sua vez, cuida de duas pontas só, duas pontas do saneamento, que é água e esgoto. Aqui no município de Itapes, especificamente no município de Itapes, no ano de 2012 foi definido o Plano Municipal de Saneamento, que nada mais é do que as diretrizes do saneamento, as metas, o que a cidade quer com o saneamento para os próximos 30 anos. E ali está definido água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. No que diz respeito a água e esgoto, o Plano Municipal de Saneamento entregou algumas incumbências para a Corsã. Claro, ele não impõe nada a Corsã. A Corsã recebe na forma de contrato. E o que a Corsã assinou no papel naquela época, em 2013, ela deveria, em tese, ter certeza e garantia de que poderia cumprir. Só que, efetivamente, as coisas só começaram a acontecer de verdade em 2015. Nós tínhamos no contrato de Itapes previsto uma série de ações, desde a substituição de redes até, propriamente dito, serviços de caminhão limpa-fossa na cidade. Mas só a partir de 2015, de fato, que as metas começaram a andar com a entrega do projeto executivo da obra de esgoto de Itapes, que, em linhas gerais, é o sistema misto, que recolhe o esgoto através da rede poluvial, leva até a beira da lagoa, na beira, numa rua antes da lagoa, que é a João Ataliba Wolf, leva até essa rua onde seria construído um interceptor, uma espécie de uma galeria subterrânea, que receberia toda essa carga de esgoto e faria o bombeamento até a estação de tratamento. Esse projeto executivo nós entregamos em 2015, esperando que, em 2016, nós pudéssemos dar um andamento no processo de licenciamento ambiental. Ocorre que FEPAM, Ministério Público e outros organismos ligados à área ambiental estavam discutindo muito profundamente a funcionalidade e os resultados do esgoto misto, porque essa foi uma alternativa que foi implantada, na verdade, em Porto Alegre, pela primeira vez, ou licenciada pela primeira vez em Porto Alegre, e que fez com que Porto Alegre desse um salto no seu número de casas, unidades, enfim, residências cobertas por esgoto. Só que o misto não é misto para sempre, ele é misto progressivo. A ideia é que toda cidade que implante esse sistema possa criar um cronograma para que, ao longo da vigência dos seus contratos com as empresas de ensinamento, venham fazendo a ligação da rede de separador absoluto, que é aquela rede que vai exclusivamente o esgoto das residências. Isso, como disse, foi uma discussão muito profunda que ocorreu em 2016, que de algum modo inibiu a Corsã de encaminhar o processo de licenciamento. Provavelmente, se nós tivéssemos feito isso, talvez teríamos sepultado as expectativas de licenciamento do esgoto da maneira como estava. Agora, no mês de março, com essas definições, com tudo já mais claro perante esses órgãos, nós tivemos, como o prefeito relatou aqui, essa oportunidade de audiência com a secretária estadual do Meio Ambiente. A audiência essa que foi costurada para uma tapense, a Lilian Zenker, que a gente tem que registrar aqui. Eu, particularmente, sempre aqui faço questão de registrar a competência da Lilian, porque ela é a pessoa certa, no lugar certo, assim como a secretária estadual do Meio Ambiente. Uma pessoa com uma sensibilidade social muito apurada. Às vezes a gente acha que sensibilidade social é aquela pessoa que quer cuidar, assim, não, é quem quer resolver de verdade. E a Ana Pellini tem essa característica. Nessa audiência, os técnicos da FEPAM apresentaram, olha, nós temos esse regramento próprio para implantar o misto. Assim, 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 assim. Ponto X, ponto A, ponto B. E TAPES, no entendimento da FEPAM, teria muita controvérsia ainda com relação ao atendimento misto. Mas a secretária deixou tudo muito claro. Não há hoje mais programas de grande porte de governo federal, não há linhas de financiamento voltadas para o saneamento hoje no país. Nosso país está totalmente em crise, sem viabilidade, estagnado. Então, se a gente ficar esperando pela oportunidade de instalar o separador absoluto como sistema, que é, de fato, mais apropriado, talvez a gente fosse levar, quem sabe, mais 10 anos, 5 anos, ou até 30 anos para viabilizar isso. Então, na prática, o que ficou definido é isso. A secretária, buscando uma solução prática, irá colaborar no sentido de viabilizar o licenciamento do esgoto misto em TAPES. Claro, foi solicitado à prefeitura dados complementares, atestados quanto à funcionalidade da rede pluvial da cidade, questões com relação à manutenção, que tem que ficar definido por todas as partes. Mas, assim que esses documentos ficarem prontos aqui do município, conjuntamente, Corsã e prefeitura irão protocolar esse pedido de licenciamento, esperando a publicação da licença de operação para que a gente possa dar início às obras. Obras que variam em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio, próximo até 3 milhões de reais, dependendo da situação que a gente vai encontrar aqui. Mas isso vai ser, de fato, precificado devidamente, após o licenciamento da licença de operação, e, claro, depois de um processo licitatório, que vai definir a empresa que vai executar essa obra. Outro ponto importante, que acho que deixa claro, é que o licenciamento do esgoto misto não encerra por si só. Não está acabado aqui os investimentos com relação ao saneamento de TAPES. Nós vamos repactuar o contrato de programa da Corsã com a prefeitura. No próprio contrato de programa, prevê que toda vez que o município vota o plano plurianual, que é esse plano de metas de 4 em 4 anos, o plano municipal de saneamento deve ser atualizado. Então, nós vamos repactuar essas metas com metas mais plausíveis, viáveis, com os pés mais no chão e realmente focados nas soluções. Acho que a gente pode chancelar, sim. O que será feito? Tão logo você consiga a licença de operação, a licença de operação do sistema, nós vamos começar as obras aqui na cidade. Mas, antes disso, nós vamos dar ordem de serviço na recuperação da estação de tratamento de esgoto, nós vamos deixar ela funcionando, e funcionando com a possibilidade, inclusive, de receber carga externa, que são essas cargas de caminhões lipa-fossa, de caminhão hidrojato. A intenção é que a gente possa deixar um caminhão atendendo a cidade de Itapes, fazendo a cobertura dos bairros, como a Pinvest, Esquina de Itapes, alguns bairros que não têm hoje esse sistema previsto, como é o caso da Rua e Teixeira, na Vila Wolf, alguns bairros que não têm esse sistema hoje pluvial disponível, com condições de receber esse sistema misto. Outro ponto importante também, Volter, é que nós temos que definir agora, junto com a Prefeitura, um cronograma de progressividade da instalação do separador absoluto. Como disse, o misto não se encerra ali, ele é o início de um processo. Então, nós vamos pactuar uma meta real, que a gente possa começar a construir as redes separadoras absolutas na cidade. Como sugestão, até a gente já esteve conversando nisso nos bastidores aqui, claro, isso tem que ser bem aprofundado, mas como sugestão, que eu tenho dito, Itapes, ela se mostrou nos últimos anos uma cidade superavitária no saneamento. Mas superavitária porque não houve investimento. Porque qualquer investimento expressivo que eu conto que tivesse aqui, ela seria deficitária. A gente acredita que poderia usar o superavit de Itapes, que teria variado entre 500 e até 1 milhão de reais, para destinar exclusivamente para a construção dessas redes separadoras absolutas. Fazendo isso, acho que a gente pode ter uma previsão aí, quem sabe, num prazo de 10, talvez uma questão mais pessimista, 20 anos, fazer a cobertura por completo da cidade com separador absoluto. Ainda, com relação ao que nós estamos pactuando com a prefeitura, a gente quer aqui poder dar uma definição, uma solução para essa questão da água das capivares e dos buchas ali. No plano de saneamento da cidade de Itapes, há essa previsão de atendimento por poços artesianos. A Corsa fez, junto com a Secretaria de Obras, a perfuração desses poços. Um desmoronou e o outro deu excesso de ferro na água. O que deixaria qualquer pessoa vulnerável a doenças. E a região inteira tem essa característica no subsolo. Então, o mais viável nesse momento seria fazer redes saindo do centro da cidade, onde nós temos abastecimento, onde tem reservação suficiente, e levar até essas comunidades. A prefeitura, já no contrato vigente, ela teve uma destinação de recursos já para a questão do reservatório, para a questão dos materiais, mas a Corsã entraria com os materiais, entraria com a mão de obra e, em uma parceria, a gente faria essa instalação. E, por fim, dando sequência, essa substituição de redes que está tendo no centro da cidade. TAPES é uma cidade bastante antiga, uma cidade que foi constituída aqui no início do século passado. Então, é uma cidade que foi urbanizada de modo adequado, com ruas bem organizadas e com sistema de saneamento. A tubulação que nós temos aqui hoje, de água, é uma tubulação, na maioria dela, de fibrocimento, que é chamado tubo de amianto, que é uma rede antiga, precária, que rompe com alteração de temperatura, com alteração de pressão, e que não atende mais às exigências que os órgãos de saúde e ambientais requerem. Então, nós estamos fazendo essa substituição hoje, já, em algumas ruas da cidade. Nessa primeira fase, um investimento de um pouco mais de R$ 300 mil. Vamos dar ordem de serviço, possivelmente, da metade para o final desse ano, em uma outra parte da cidade. E a intenção, além da substituição de redes, é fazer a setorização, que é essa forma de desenhar de novo onde as conexões dessas redes se encontram. Porque TAPS não falta água. TAPS tem água de sobra. Nunca faltou água em TAPS. O que acontece é a interrupção do fornecimento para manutenção ou para melhorias. Mas se faltar água na cidade, não falta. TAPS tem água em abundância e de qualidade. Só que a setorização vai evitar que, quando haja um rompimento em determinada rua, falte água na cidade inteira, porque basta fechar os registros naquela rua e a cidade inteira fica coberta. Então, resumindo, nós conseguimos redesenhar toda a estrutura do plano de saneamento de TAPS, entre a Corsã, a Prefeitura, e tivemos o aval da FEPAM para que a gente pudesse dar esse passo. Agora, é continuar caminhando nesse sentido. É manter essa constância, porque saneamento, como a gente já falou no início, é algo extremamente complexo. Vai muito além do fornecimento de água ou tratamento de esgoto. É a questão de saúde, saúde pública. Todos os dados, indicadores mostram que cada R$ 1 investido em saneamento, tu popa R$ 5 em saúde. E a qualidade de vida melhora muito. Bom, então, para finalizar aqui o programa Conexão, essa edição especial, prefeito Silvio Raffaele, agora, então, os próximos passos é a definição desse cronograma, para, então, mão na massa e definir já o início das obras, para apresentar à população TAPENS todas as melhorias nesta parceria entre a Prefeitura e a Corsã. Eu fui acompanhado nessa reunião do Carlos Alexandre Varante Ávila, que tivemos a felicidade de recebê-lo de volta, para nos brindar aqui com a sua presença e o seu profissionalismo. E, automaticamente, o Agui já ficou encarregado de levar todos esses dados agora, ainda essa semana, para a Corsã, para nós entrarmos com a licença, pedido de licença ambiental. Então, estamos nesse compromisso. Esse compromisso é um, eu diria, um jogo de duas mãos, né, porque nós vamos lá firmes com a Corsã, para que a gente consiga esse intento. Eu acho que ganha isso aí, ganha a população, ganha a região, ganha a Corsã, sem dúvida nenhuma, e a Prefeitura, porque se nós tirarmos, né, limparmos essa nossa praia do centro, já é, para nós, um jogo ganho de muita, assim, de qualidade, enfim, para nós usar a nossa praia do centro. Então, nós temos as fossas em casa, aí vem um outro compromisso, né, Marquinhos, nosso, da Prefeitura, de nós abrirmos as fossas para fazer o limpa-fossas, vai ser um trabalhão, eu mesmo, na minha casa, didaticamente falando aqui, eu não sei onde é essa fossa. Então, é um trabalho que vamos ter que, daqui a pouco, destruir pisos, enfim, para descobrir onde é que é a saída, porque nós temos que limpar nossas fossas. Porque, em tese, quem tem fossa e tem o filtro, iria só para a praia o extravamento dessa água, né, o extravasor desse aí que tira a água da pia, a água do banheiro, enfim, aquele, o líquido, né, e o sólido fica embaixo e seria esse extravamento que iria para a água. Só que tem muita gente que não sabe onde é que é a sua fossa. E também não sabe se ainda existe, ainda em muitas casas, fossa e sumidor, no início da cidade, que a gente não sabe com isso. TAPS, se não me engano, é o 27º município mais antigo do estado. Então, tem todos os cacuetes aí, claro, embora fosse bem desenhada e tal, ainda há resquícios aí de alguém ter feito ali uma fossa e sumidor ao invés de fazer o filtro. Então, é uma tarefa, né, uma tarefa, digo de novo, de duas mãos, onde a gente vai forcejar é para deixar tudo perfeito, o melhor possível, para nós receber os nossos turistas, os nossos munícipes também, tomar o banhozinho no centro, que é o nosso grande intento. Bom, esta edição do programa Conexão, se você ficou com alguma dúvida, vai em facebook.com.br.lagoa.dospatos.tv. Abaixo desse programa você pode colocar nos comentários e pode muito bem marcar tanto o prefeito Silvio Rafael como o diretor administrativo da Corsã, Marcos Vinícius de Almeida, que são duas pessoas extremamente atuantes também nas redes sociais e que vão responder ali no Facebook. Eles mesmos vão responder, vão colocar o comentário e tirar todas as dúvidas e questões. É para isso que a gente faz os programas nas redes sociais, para aproximar cada vez mais tanto a parte administradora, a parte burocrática das pessoas e unificar tudo em uma coisa só. Muito obrigado, Marcos Vinícius, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade aqui no programa Conexão. Obrigado, Voltaire, prefeito Silvio, equipe da Lagoa TV e a toda a comunidade de TAPES. É um prazer poder contribuir, somar esforço para o desenvolvimento desse município. Eu digo sempre, eu tenho um carinho enorme por TAPES, porque eu nasci aqui, tenho família aqui, estou vivendo aqui, tenho um filho vivendo aqui, então a minha responsabilidade lá na Corsã é um estado inteiro, na condição de diretor administrativo. Mas como cidadão TAPES, que sou e hoje é residindo nessa cidade, essa responsabilidade ganha um peso maior, o peso de quem tem que cuidar do futuro também, cuidar do futuro de quem a gente gosta, de quem a gente convive. Então, é um prazer enorme estar podendo somar esforço no sentido de melhorar a qualidade de vida da comunidade de TAPES. Bom, prefeito Silvio Rafael, ainda nessa semana, no programa Conexão, nós vamos falar sobre turismo. Neste domingo, o programa Campo e Lavora da RBS TV destacou uma das áreas que o prefeito Silvio Rafael tanto bateu na sua gestão, que é a questão do Butiazar, uma área muito bonita, uma área que precisa ser explorada ainda mais e que tem tudo para ser uma área não só de futuro, como de presente. E ainda nessa semana, vamos falar também sobre turismo e mostrar pontos de TAPES que podem ser explorados, que devem começar ainda neste ano. Muito obrigado, prefeito Silvio Rafael, e uma boa noite para ti. Obrigado, Voltaire. Boa noite aos telespectadores da TV Lagoa. Dizer que foi uma dádiva. Hoje veio o programa da Campo e Lavora, onde demonstrava esse campo sagrado, como eu resumi ali. Então, ali é uma história de vida, foi um dos ciclos de TAPES, o ciclo da crina vegetal, e que está ali preservado pelos agricultores que acreditaram naquela planta e conservam ela até hoje. Então, quando eu vejo assim, é planta em extinção, não na nossa região. Aqui os proprietários conservaram essas áreas, tem uma área conservadíssima e com inúmeras plantas, a maior reserva do Brasil de Butiazais. E também nós tínhamos uma expedição que nós faríamos nesse fim de semana para marcar alguns pontos. Nós mesmos íamos fazer uma caminhada, vendo alguns pontos interessantes para a gente fazer uma trilha ecológica, enfim, e acabou o tempo nos reservando aí uma chuvinha e nós cancelamos isso. Mas logo em seguida estaremos aptos a fazer esse caminho, porque eu acho que nós temos que mostrar, nós temos uma beleza tão importante em TAPES, e daqui a pouco você olha para essa beleza e você se sente impotente de não conseguir transferir uma população maior, os visitantes maiores ali, ou mais gente, enfim. E com a duplicação da BSN-16, que se Deus quiser, daqui a um ano, dois anos terminada, nós teríamos um acesso muito próximo de Porto Alegre, muito tranquilo. A gente vai em uma hora e quinze hoje, daqui a pouco nós vamos lá em menos de uma hora. Isso vai ser um universo muito grande aqui para nos visitar. Então, encerro esse programa dizendo que estou muito feliz por a gente estar nesse momento aqui, e tanto eu como o Marquinhos, como a Lilian, enfim, contribuindo para a nossa região. Tá certo, pessoal. Uma boa noite a todos. Sugestões de pautas, programas que vocês gostariam de ver, vocês podem deixar aí nos comentários ou mandar também para o nosso WhatsApp. Uma boa noite a todos. Programa Conexão sempre ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, levando para você o melhor de TAPES e maneiras de como a gente pode empreender e fazer essa cidade crescer ainda mais. Uma boa noite a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí